Entrevista com o lateral Gilberto, Michael Douglas pergunta Gilberto, apesar do Bahia estar vivendo um campeonato histórico, o desempenho fora de casa não tem sido tão positivo O último triunfo como visitante foi em agosto diante do Grêmio E agora diante do Cruzeiro vocês estão tendo um bom intervalo, mesclando descanso, treino e concentração O quão importante é para vocês esse intervalo de um jogo para o outro? Com certeza um intervalo muito importante, acho que quanto mais tempo a gente tem para trabalhar, melhor a gente tem a ficar Como time, como grupo, sabemos que faz tempo que a gente não consegue um triunfo fora de casa E temos tudo para buscar agora no próximo jogo, vamos focados, trabalhamos bastante Tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande resultado Pergunta de William Falcão, Marcelo Ramos e Dida, Negrão Gilberto, nas últimas oito partidas você esteve em campo em apenas 38 minutos Agora contra o Cruzeiro deve ter a chance de jogar como titular Como é que você encara a sua oportunidade para tentar recuperar o seu espaço e voltar a atuar com mais frequência? Como é que você está fisicamente? É situação que ninguém gosta, mas tenho trabalhado bastante Sei que nesse tempo que eu não estive jogando, eu trabalhei muito Tenho aproveitado para aumentar minhas características de força, de potência e melhorar cada vez mais Fazer um, se eu tiver oportunidade no próximo jogo, fazer um grande jogo e ajudar a equipe Nilson Luiz, Manuel Messias e Adézio Góes O que é passado pela comissão técnica para manter a mentalidade focada na Libertadores neste momento de instabilidade? E como é que o grupo está encarando esse desafio de recolocar o Bahia na Libertadores 35 anos depois? É o nosso principal objetivo, a gente sabe que não é difícil, a gente está disputando com grandes clubes Mas é o foco principal, a gente tem esse sonho, a torcida tem esse sonho, todos temos Então a gente vai lutar muito para conseguir esse objetivo Gilberto, um jogo de 6 pontos e que pode consolidar a posição do Bahia dentro do G6 e aproximar o time do objetivo Qual o melhor caminho para o triunfo? O que é que precisa mudar para o time voltar a jogar bem e de modo efetivo e manter o torcedor acreditando nessa vaga? Como eu falei, a gente tem trabalhado bastante, conversado bastante assistindo vídeos A gente tem visto onde a gente pode melhorar, o que a gente errou e não cometer os mesmos erros para conseguir o triunfo E a gente sabe que o caminho é vencendo o jogo e é isso que a gente vai fazer na sexta-feira Samara Figueiredo Gilberto, há pouco mais de um ano você era titular absoluto na lateral Naquela temporada chamou a atenção seu gol marcado contra o Goiás Como as lembranças do último ano e seu último gol que foi contra o São Paulo Te motivam para retomar essa titularidade no próximo jogo? É, motivação eu tenho diariamente, acho que toda vez que eu chego aqui eu chego motivado Independente de estar jogando ou não A gente sabe que o futebol é dinâmico e o treinador faz as escolhas deles E todos têm potencial para jogar na titularidade Hoje não sou eu, mas posso ser amanhã Então estou sempre buscando estar preparado para quando a oportunidade aparecer fazer o melhor pelo Bahia João Luiz, Jonas Stelman e Cival Anjos O Bahia pega um adversário em crise Entretanto, o time tricolor também vem em uma oscilação complicada Como voltar a vencer fora de casa e dar uma esperança na busca pela Libertadores? E como mudar esse panorama Sabendo qual deve ser a postura contra o Cruzeiro Que ainda não venceu sob o comando do técnico Diniz? A gente sabe que é um time forte que vai vir buscando resultado a todo momento Com o apoio dessa torcida Mas também sabemos da nossa qualidade O adversário é um adversário forte, mas a gente também é Então a gente vai buscar jogar de igual para igual E buscar a todo momento o triunfo Penúltima pergunta de Reginaldo Lima Gilberto, você volta a ser titular no momento que o time precisa voltar a vencer Por se tratar de um jogo de seis pontos Isso aumenta a sua responsabilidade? Estou preparado Sempre preparado desde o início que eu cheguei aqui no Bahia Sempre buscando estar pronto para qualquer jogo Não sei se sexta-feira eu vou iniciar Mas se for eu vou Tenho certeza que eu vou estar 100% E é um jogo difícil A gente sabe Mas é um jogo que a gente tem total condição de sair de lá com o triunfo A última pergunta Rodrigo Bara Você é um jogador de muita qualidade e entrega O que faz com que o ritmo de jogo seja muito importante durante o seu desempenho Durante a Copa América O seu desempenho evoluiu bastante a partir de uma sequência de jogos como titular Você tem 70 dias sem jogar uma partida A última foi contra o Fluminense no Rio de Janeiro Como é que você tem lidado com essas pausas extensas sem jogar Que é algo inclusive incomum na sua carreira Como eu disse Antes da Copa América eu também tinha ficado, se eu não me engano, 60 dias sem jogar E aproveitei esse tempo com todo o staff aqui que é muito bom Para evoluir todos os meus números de potência e força Inclusive os melhores da minha carreira Então foi um tempo, óbvio, tempo sem jogar nunca é bom Mas foi um tempo que eu pude aproveitar E acho que essa é a visão, a gente como atleta Aproveitar aquilo de ruim que está acontecendo para melhorar E é isso que eu fiz E tenho certeza que agora estou melhor ainda também Aproveitei também esse tempo para trabalhar bastante Para evoluir naquilo que eu não estava bem E tenho total condição de fazer um grande jogo na sexta-feira Se Deus quiser e a gente buscar os três pontos E aí E aí E aí